E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, galera hoje estamos indo aqui no Jacinto, fazer mais uma entrega aí A galera que não é inscrita, já chega se inscrevendo, deixando aquele like pra fortalecer o canal, ativando o sino E vamos que vamos, vou mostrar um pouco aqui do trecho galera, estou aqui na pista que liga Santa Maria do Salto Daqui a alguns minutinhos aí eu vou dar acesso a BRT-67, olha o que eu vou ali E vamos pegar aí uma estradinha de chão batida Deixar uma batida até o Jacinto E do Jacinto pra lá tem mais 10KM, mas tem Almenara, né? Aí o resto é tudo as falas Mas não é de quebrada A bota de uma fã 160, a nossa motinha do canal aí A galera aí humildemente, eu peço que estiver passando pelo vídeo Galera, não custou nada deixar aquele like aí, cara É só apertar aí, não paga nada Se inscreve, cara Comente aí também de qual cidade que você está vendo o nosso vídeo Isso aí vai motivar nós aí a estar gravando o nosso trecho aqui, a nossa Minas Gerais Por onde que eu estiver passando a bota da minha fã 160 Ou até mesmo de golzinho, cara Toma aí de golzinho Vamos subir um vídeo aí pra plataforma logo logo de golzinho Isso aí, galera Então Não deixe de não inscrever, cara Porque vai vir muito conteúdo bacana aí Toma aí, cara Vamos meter marcha aí Isso aí e vou volta a bấy de segou Há Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí